Olá, bom dia, ouvintes da Panorama FM, está começando nesse instante o programa Conexão Itajubá, informação com responsabilidade, a cidade e a região se encontram aqui e nós vamos começar o programa já com convidados muito especiais que vão contar a história dessa parceria que é o Conexão Itajubá e estamos aqui com o professor José Francisco Nogueira, que é o presidente do Serec, vocês vão saber um pouquinho sobre isso daqui a pouco, estamos com o diretor da B2ML, Leandro Mesquita, meu parceiro e grande amigo, já o primeiro parceiro do Conexão, professor Hector Gustavo Arango, diretor da Facesme e com a nossa gestora Mór, Michele Dias, ela, que já ontem estava aqui fazendo sucesso no programa do Chico da Panorama e pilotado o programa pelo meu amigo Alexandre Robi, Alexandre, grande prazer tê-lo aqui como parceiro e eu vou começar a nossa conversa com o Leandro Mesquita. Leandro, beleza, bom dia. Olá, Tavi, bom dia, bom dia aos ouvintes também. Leandro, vamos começar contando a historinha da B2ML. A B2ML é uma empresa incubada, já vencedora, com vários prêmios em nível nacional. Fala um pouquinho de que é o processo de incubação, rapidinho, e o que é a B2. Bom, a B2ML nasceu dentro da incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá. Tem cinco anos que nós estamos no mercado, né? Nós já passamos, na verdade, pelo todo o processo de incubação. Hoje nós somos uma empresa graduada, né? E ao longo desses anos a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas, fazer muitas parcerias, e uma delas foi o projeto do Conexão Itajubá, que é um projeto que a gente tem um carinho muito grande e um orgulho muito grande de estar com você nesse projeto. Pô, realmente é um grande orgulho é todo meu. Só para o pessoal entender, o Conexão Itajubá, o site, que é o www.conexãoitajubá.com.br, que tem a sustenção no seu desenvolvimento, veio se transformar também em programa de rádio. E a pessoa que desenvolveu o site na sua fase profissional foi o Leandro, a equipe da B2ML, que realmente tem conquistado vários prêmios. Fala um pouquinho dos prêmios que você andou recebendo por ele, Leandro. Bom, a B2ML ganhou dois prêmios na incubadora, como melhor empresa incubada. Nós também já tivemos uma menção na revista Info Exame, de um software de planejamento empresarial que nós desenvolvemos, o Empreenda. Temos um prêmio de Sebrae também, de competitividade para micro e pequenas empresas, que foi em 2009. E o prêmio da Amprotec, de empreendedorismo, de uma competição que a gente participou em 2007, quando a gente ainda estava incubado em si. Então, essas são as maiores menções que a gente teve em questão de prêmios e de mercado. Quando a gente se conheceu, a B2 era acho que quatro pessoas, né? Um quatro. Agora são quantos, mais ou menos? Umas 32, 35 pessoas. Perdi a conta. Professor José Francisco, o senhor como um grande contador, não é só contador de história, não. Professor José Francisco é especialista, foi coordenador da área de ciências contábeis da Facesme, e agora está presidindo o Serec, que é a mantenedora. Como é que você pode dizer de uma empresa que cresce tanto em tão pouco tempo, professor? Bom dia, Otávio. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Panorama. É o sucesso, né? É a tecnologia. Então, eles... É uma empresa de sucesso aqui, da nossa cidade. E, realmente, a tendência, eu acho, até é crescer mais. Crescer mais, né? Sempre inovando, né? Sempre inovando. Ô, Leandro, inovação é a palavra, é o segredo? Inovação, muito trabalho. Trabalho, trabalho. Ralação, né? Mas, assim, na nossa área é muito importante, né? Sempre buscar pesquisar, estudar, desenvolver novas tecnologias. Então, é muito importante para a gente estar em um ambiente bem inovador. Vocês tiveram um dos projetos, foi um software, um programa que vocês desenvolveram, que ganhou uma recomendação da Infoexame, não foi isso? Isso, exatamente. É, foi o Empreenda, que é um software que ele auxilia empreendedores a montarem um plano de negócios do negócio deles, né? Então, a revista Infoexame fez uma avaliação de cinco softwares da área no Brasil, né? Que atuam no mercado brasileiro. Fez uma comparação entre eles e apontou o Empreenda como o melhor software em termos de custo-benefício do mercado. Falando nisso, só lembrando, vocês têm um produto também que é o entregador para quem quer receber comida sem sair de casa pela internet. Como é que é isso? Exatamente. O entregador é nosso último negócio, né? Inclusive, a gente foi aprovado na banca da Incite com esse projeto na última semana. Então, nós também temos uma nova empresa na Incubadora. Vamos traduzir. O que é banca da Incite? É alguma banca de jornal? Vamos falar aqui, quem é Incite? A Incubadora, ela abre editais com vagas para novas empresas, né? Você defende o plano de negócio numa banca para várias pessoas e aí eles aprovam, eles classificam o projeto e os melhores são aprovados para entrar na Incubadora e participar de todo o processo. Incite a Incubadora. Incubadora de base tecnológica de Itajubá. De base tecnológica de Itajubá. É isso aí. Bom, como é que acessa? É só acessar www.oentregador.com.br Ou tem um link no Conexão Itajubá. Tem, tem. Vai lá no Conexão Itajubá. www.conexãoitajubá.com.br E tá lá. Clica ali no entregador. Isso, acessa o banner do entregador. Aí lá mostra todos os restaurantes de Itajubá. Hoje nós estamos em Itajubá, em Santa Rita, em Pouso Alegre. E aí você faz o seu pedido, pode pagar online e recebe a comida em casa. Eu queria saber, pagar online, como é que faz isso? Então, você pode pagar com cartão de crédito ou transferência bancária para os bancos conveniados que nós temos lá. Mas como é que faz? Eu peço uma pizza, ok? E aí como é que faz? Eu dou o número do meu cartão de crédito, a pizza chega? Isso, você coloca os dados do cartão, o seu nome, pede mais algumas informações, acho que data de nascimento. E aí processa isso online e já dá ok, já libera o pedido para o restaurante entregar. Tem quantos restaurantes de Itajubá já estão cadastrados, mais ou menos? Eu acho que em Itajubá nós somos uns 10 restaurantes. Agora tem na região inteira. Tem. Nós estamos em sul de Minas, já em Santa Rita, em Pouso Alegre. E estamos planejando a nossa expansão nacional agora para os próximos meses. Tá vendo, professor José Francisco? Olha, tá vendo? Eu não te falei que vai aumentar? Olha, o homem vai para o Brasil inteiro. Ou seja, Pouso Alegre, Santa Rita e Itajubá, você de Pouso Alegre está nos ouvindo, Santa Rita e Sapucaí, já pode fazer o seu pedido pelo O Entregador? Já pode. Eles já podem usar e já podem usar com toda a comodidade. Agora, eu sou comerciante, estou ouvindo o programa. Quero cadastrar minha lanchonete, meu restaurante no Entregador. Aliás, o Entregador só entrega comida, né? Só comida. Supermercado ainda não. Ainda não. Mas é refeições. Refeições prontas. Quero me cadastrar no Entregador, como eu faço? Também acesso o site, lá tem uma área para o restaurante entrar em contato e aí nossa equipe comercial vai entrar no restaurante para pegar os dados e inserir o novo estabelecimento no projeto, no Entregador. Perfeito. Tá vendo? Professor Hector Gustavo Arango. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer tê-lo aqui, uma honra. Eu venho aqui acompanhado da Michele Dias. O sucesso, o novo sucesso da Panorama, essa mulher vai fazer horrores aqui. Professor Hector, Facesme, parceira do Conexão. Nós começamos uma proposta de parceria há algum tempo e vocês, a Facesme, apostou no Conexão desde o primeiro momento e apostou, inclusive, aqui no Conexão Itajubá, na Panorama. É, correto. Na verdade, a gente sempre acreditou em função dessa vida, competência das pessoas que estão à frente do projeto, mas, mesmo assim, precisava, de alguma maneira, elaborar uma estrutura de negócio que funcionasse e que pudesse envolver algumas partes interessadas, como, por exemplo, é o caso da própria Facesme, da B2ML, do próprio programa Conexão Itajubá. E eu acho que a cristalização de toda essa estrutura, não é, que já vem se desenvolvendo há alguns meses, acontece hoje, não é, quando finalmente a gente coloca, tá, no ar, toda essa estrutura que nós imaginamos, né. Estamos no ar, aliás, estamos no ar, falando para 210 cidades, segundo o Chico Vasconcelos, tudo por dinheiro, mas 210 cidades é para se respeitar, né, 210 cidades é muita coisa. É, é uma área de influência significativa e está muito de acordo com as diretrizes, não é, da nossa instituição, inclusive da Facesme, que é atender não somente a nossa cidade, o que fazemos com todo respeito e todo gosto, mas também a nossa região de influência, que é muito grande. Pois é, Itajubá se consolida como uma cidade polo aqui na micro região, né, professor? É, principalmente no que diz respeito à questão do conhecimento, não é, talvez em termos de tamanho, economicamente nem tanto, mas em termos de conhecimento, a área de influência de Itajubá é enorme. Eu diria que até o Brasil, né, é nossa área de influência, né, Itajubá tem, é uma formadora de opinião e uma referência em termos de educação, cultura. Falando em formador de opinião, só me lembrando para as pessoas que você acessando o conexão itajubá.com.br, o professor Héctor é um dos colunistas, o Conexão tem vários artigos, vários colunistas, né, de porte, e o professor Héctor Gustavo Arango é um deles, aliás, eu vou até parar de chamar de professor Gustavo Arango, já que nós somos amigos, é o Héctor. Claro, né. Agora, meu amigo, eu queria que você falasse um pouquinho da Facesme. Facesme é uma das instituições de ensino superior mais tradicionais aqui da região. É, com certeza. A Facesme, ela é uma instituição fundada em 1965, 25 de março, não é? Então, quer dizer que estamos próximos, já, de fazer um novo aniversário, aniversário de 46 anos da instituição, e, assim como outras instituições de ensino de Itajubá, é uma cidade de muita tradição, iniciada com a nossa querida Unifei, não é? Mas que depois teve uma segunda onda de instituições de ensino superior se consolidando na cidade, como a Faculdade de Medicina, a própria FEP, a própria Facesme, não é? Que são da década de 60, não é? E, realmente, é uma instituição tradicional na área de negócios, uma instituição que se dedica ao ensino da gestão, iniciou com o curso de Ciências Econômicas, e, aos poucos, foi aumentando e preenchendo outras áreas da área de Administração e Negócios, justamente com o curso de Ciências Contábeis, não é? O curso de Administração que veio posteriormente. E, hoje, conta com um número expressivo de estudantes, uma quantidade enorme de pessoas que passaram pela instituição, cursos de pós-graduação, assessoria, consultoria, enfim, atua o tempo todo, tá? E é uma referência, em termos não só da cidade, como da região, no que diz respeito à questão dos negócios, né? A Administração e Gestão é conosco mesmo. Então, nesse embalo de crescimento que Itajubá está, pelo qual Itajubá está passando, a FACERM tem um papel importantíssimo, né? Porque é nela que estão se formando os administradores, os economistas e os contadores para abastecer esse mercado que cresce. Com certeza, Otávio, porque, inclusive, os nossos gestores são voltados à nossa região, não é? Por exemplo, se você pega as empresas multinacionais ou as próprias empresas de Itajubá, a grande maioria das pessoas que ali trabalham ou que decidem os futuros dessas empresas são formadas na FACERM ou estão estudando na FACERM, porque tem muito estagiário nosso atuando nas empresas de Itajubá e região. Aliás, em função disso, o índice de empregabilidade lá é alto, né? Altíssimo. Na verdade, o nosso aluno, ele entra para estudar na FACERM, onde ele vai ter um aprendizado sólido, consistente na parte teórica, mas entra também para começar a atuar como executivo já no começo do curso, porque também vai desempenhar como estagiário ou até como efetivo em empresas. Então, ele, digamos assim, ao mesmo tempo que está aprendendo os conceitos, junto aos professores capacitados e tudo mais, ele também está tendo oportunidade de ver como esses conceitos se colocam na prática, como esses conceitos se aplicam em empresas que são referência em termos de gestão. São empresas multinacionais, Itajubá e região, até Paraisópolis, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, até os alunos de São Paulo nós temos. Então, esses alunos têm, além da possibilidade do aprendizado sólido, também a possibilidade de praticar isso no seu dia a dia e de ver se isso funciona ou não. O resultado disso é visível, tá? São executivos com uma formação muito completa. Perfeito. Bom, nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu tenho que dar bom dia para a Michelle, porque senão ela me bate. É o grande sucesso da panorama daqui para frente, Michelle. Ela tem que falar. Michelle, bom dia. Olá, Otávio. Eu acho que você se equivocou um pouquinho. O grande sucesso vai ser o programa Conexão Itajubá. É a modéstia. Não é? Dirigido por Otávio Escofano. E vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre gestão, né, Michelle? MBAs, etc. E vamos voltar a conversar com o professor José Francisco. Eu quero que você explique, professor, qual é essa relação SEREC-FACESME, como é que funciona esse negócio de mantenedora, o que é isso? Meu amigo Alexandre Robb, nós vamos para o intervalo breve, musicoso. Estamos de volta com Conexão Itajubá. Estamos conversando com o professor José Francisco Nogueira, presidente do SEREC, o diretor da B2ML, meu amigo Mesquita, Leandro Mesquita, o diretor da FACESME. Só tem nota 10 aqui, né, professor Héctor Gustavo Arango. E a gestora de tudo isso, Michelle Dias. O novo sucesso da Panorama. Viu? Aí. Agora o professor José Francisco Nogueira. Grande Botafoguense, está feliz, né? Deu uma lavada no time pequeno lá, 4x0, chutou cachorro morto, né? O americano já ganhou algumas do Botafogo também. O que prova que o Botafogo não ia lá essas coisas. Mas, escuta aqui, antes de passarmos para o palmeirense, professor Héctor, conta para a gente como é que é essa relação, o que é mantenedora? A SEREC é a mantenedora da FACESME. O que significa isso? A SEREC é a fundação que você preside, é isso? É, na realidade não é uma fundação, tá? É uma associação. Associação. E é o que tem a personalidade jurídica, né? É a, vamos dizer assim, ficar mais fácil de entender, é a empresa, né, responsável por tudo aquilo, todo o patrimônio, os funcionários, tanto docentes como administrativos. Então, é a pessoa jurídica responsável. Porque, na realidade, a faculdade, né, os cursos, é uma concessão do Ministério da Educação. Sim. Então, ele não tem uma personalidade jurídica. Certo. Então, o responsável por tudo aquilo é o Centro Regional de Cultura, que é, então, o mantenedor da FACESME. Simples assim. Simples assim. Então, você vê que contador tem uma forma de contar as coisas meio diferentes, né? Às vezes a gente fica assim, meio em dúvida, mas é simples. A SEREC é quem, vamos dizer assim, é responsável pela FACESME. Sim. É isso? Exatamente. Aí, se tiver puxão de orelha, quem toma é a SEREC. A FACESME sai na boa, né? Não, mas aí você tem... Aí a SEREC puxa a orelha de roupas. Um pega o outro ali. Ah! Então, escuta aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Já que é a sua especialidade, aproveitando o gancho, como se diz, contabilidade, a área de contabilidade, ciências contábeis, está se desenvolvendo muito em Itajubá? Porque contador tem uma vantagenzinha, né? Toda empresa é obrigada a ter, né? Então, emprego para contador não falta. É um dos nossos slogans, né? Toda empresa tem que ter um contador, né? É um profissional que toda empresa tem que ter. Mesmo que não queira, né? Mesmo que não goste, tem que estar o contador lá. Não, realmente o mercado está em expansão agora com a globalização, com a, vamos dizer, as convergências das normas brasileiras de contabilidade. Nós tivemos aí em 2007 e 2009, né? A lei 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009. Deu uma mexida geral na contabilidade. Nós estamos aí com a parte digital, a escrituração digital. Nós temos agora a parte, né? Do SPED fiscal, contábil. Então, isso aí vai realmente revolucionar a contabilidade e o meio empresarial, porque o empresário tem que estar preparado para isso. Entendeu? Agora, só para você ter uma ideia, aquele cupom fiscal que você pega em qualquer loja, em qualquer lugar, não vai existir mais aquele cupom daquela forma, vai ser um cupom digital. Sim, a tal nota fiscal eletrônica. Ou melhor, digital não, eletrônico. Eletrônico. Hoje existe a nota fiscal eletrônica. O próximo passo agora, em breve, vai ser o cupom eletrônico. Aliás, o Chiquinho, aproveitando essa deixa, é importante para você, dona de casa que está nos ouvindo, exigir a nota fiscal de toda a loja, de todo lugar onde for fazer uma compra, né? É, sim. Em São Paulo, principalmente, existe, inclusive, aquela nota fiscal paulista que dá alguns incentivos. Em Minas, nós não temos isso, esse incentivo, né? Mas, realmente, é conveniente que você tenha a documentação, a nota fiscal ou o cupom fiscal, dependendo da situação, de tudo aquilo que você adquire. Porque se você não pega, se o indivíduo que está vendendo, ele não declara que vendeu, ele está sonegando imposto, né? Não, 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 obrigatoriamente, não. Não, né? Quer dizer, você tem várias formas de tributação, tem o simples nacional, tem o lucro presumido, então tem várias formas, não obrigatoriamente, que se ele não tem ali a nota fiscal ou coisa assim, ele está sonegando. Não, né? Mas ele tem que ter? Olha, o cupom, a nota, ele tem que ter, um dos dois ele teria que ter. Tem que ter lá? É. E, bom, não custa nada, então dá para quem está comprando. É, mas às vezes a pessoa também não pede, ele depois faz a saída. Mas depois na hora de trocar o produto, fica, né? Ah, não, se você tiver alguma reclamação, você não tem como colocar aqui. Se não está no papel, dança, né? Exato. É, depois nós vamos receber também aqui o pessoal do Procon para explicar isso. Enquanto isso, professor Héctor, levanta o dedo. Não, mas já que você vai falar do Procon, eu vou já sugerir de você. O quê? Fala com eles para ir no supermercado, dá uma olhadinha nas prateleiras sem preço. Ah, meu amigo, doutor Vinícius Marques, coordenador do Procon. Atente para esse alerta. Equipamento, para a leitura lá do preço do produto, funciona, então, você já abriu e já cobra isso dele. Cobrar isso dele. Não, não é fiscalizado. Não, você já está cobrando. Já está sendo cobrado. Dona de casa, fique alerta. Dá uma olhada nas prateleiras e supermercados. Tem que ter o preço, né? Tem que ter o preço. As coisas, às vezes, acontecem... Ou no produto não... As coisas acontecem erradas. Acontece com o tamanho e naturalidade que as pessoas pensam que é normal, né? O consumidor pensa que é normal, mas não é. Não é? Fique sabendo que não é. Tem que ter lá, na prateleira, tem que ter o preço do produto. Não é? Ou no produto. Não é isso? Por aí. Ou então não tem nada, né? Exatamente. O professor Héctor levantou o dedo. Pois não, professor Héctor Gustavo Arango. Não, voltando àquela questão da expansão da demanda do curso de Ciências Contábeis, não é? Ou da profissão de Ciências Contábeis, como é que ela está hoje em termos de mercado de trabalho, que você colocou no início da pergunta para o Zé Francisco. Realmente, um reflexo disso é a entrada, não é? A demanda de vagas no nosso curso de Ciências Contábeis esse ano. Cresceu. Foi o maior crescimento entre os três cursos. Todos os três cresceram, tá? Isso nos deixa muito contentes. Mas o curso de Ciências Contábeis foi, de longe, aquele que mais se destacou entre todos. Porque a demanda em relação aos anos anteriores cresceu significativamente, tá? Cresceu da ordem de 80%. Então, é muito importante isso. E sinaliza, realmente, que as pessoas estão se conscientizando, não é? Quem está procurando uma carreira, que a carreira contábil, ela tem um futuro promissor. Perfeito. Agora, vamos falar com a Michele Dias, a gestora, grande sucesso da Panorama FM, aqui no Conexão Itajubá. E aí, Michele? Para tudo isso que a gente falou aqui, sobre crescimento, desenvolvimento, expansão, esse momento que Itajubá está vivendo, precisa-se de gestores. Muito. Precisa cada vez mais de gestão, gestão eficiente. Você, como gestor amor, lá da Facesme, e gestora aqui dessa parceria toda aqui, né? Explica para a gente, fala para a gente sobre isso. As pessoas, às vezes tem algum empresário nos vendo, às vezes tem uma dona de casa querendo se aperfeiçoar. O que que a Facesme pode oferecer no sentido de aperfeiçoamento, de especialização e de conhecimento para essas pessoas poderem tocar o seu negócio? Ou então a dona de casa quer abrir um negócio. Pô, eu estou afim de fazer um negócio de artesanato. Ou então eu estou afim de costurar para fora. Ou eu faço umas meinhas que são uma maravilha. Ou então eu faço uma empada que é deliciosa, eu quero vender. Como é que faz? Bom, antes de mais nada, Otávio, eu gostaria de falar que eu fui aluna da Facesme, sou administradora, com muito orgulho, formada na Facesme. Então toda a bagagem de conhecimento que eu trago é resultado do esforço de uma equipe que trabalhou dentro da Facesme de professores, coordenadores, de toda a diretoria, os funcionários. Então eu aproveito aqui para falar que eu trago isso comigo e agora a gente está passando a frente também para as nossas empresas parceiras. Eu me formei na Facesme e depois eu fui convidada justamente pelo professor Hector, que hoje é o diretoral para fazer parte do time da Facesme. E foi lá que eu te conheci, lembra disso? Sim, sim. E foi quando você veio com a opção de, aliás, com a proposta de nós nos unirmos para a alavancagem do, então, seu e do Leandro, o site Conexão Itajubá. Exatamente. Que já tinha quanto tempo? Já tem uns três anos essa parceria, quatro, né? Mas o site já havia? Ah, o site já tem uns dez. Até que alguém, não, vou falar uma coisa, foi muito engraçado. Eu estava conversando com o sócio do Leandro, o Alan, meu grande amigo, e aí o Alan comentando comigo, pô, eu queria conhecer o dono desse tal de conexão. Eu falei assim, sou eu mesmo, pode estar falando com ele. Foi aquele susto, né? E a partir daí ele fez a proposta, não, vamos profissionalizar. E aí, foi assim, bom, vamos profissionalizar, vamos começar a falar sério, né? E a partir daí que começou a desenvolvimento, até chegar a FACESM. É onde entra você, Michele. Então, vamos dizer que foram aí uns nove anos e meio? De camelagem, foi. Foi. Comendo, bebendo água no deserto, mas está valendo. Aí é importante, então, você relatar, dos seis meses para cá, que houve essa parceria com a FACESM, como que foi o crescimento, a alavancagem desse site. Com certeza, com certeza. Não, é assim, você está me entrevistando, não? Não vai... Um pouquinho. Eu entrevisto você. Não inverte, não. Não foge do assunto. Vamos falar do MBA, que daqui a pouco eu vou conversar com o Carlão sobre o resultado do motocross, foi uma grande festa ontem, né? Lá na arena do motocross, aqui em Itajubá, muito legal, muita gente. Mas vamos lá. Ei, Bi. Não, mas toda essa volta que eu dei foi assim, justamente para mostrar a necessidade de colocar um profissional de gestão para lidar com as empresas. Perfeitamente. Ou seja, foram nove anos e meio, conseguiu-se uma elevação no padrão técnico, mas o reconhecimento, e digo assim, a popularização e o crescimento que nós tivemos nos últimos seis meses, em relação a esses nove anos e meio, foi totalmente significativo. E isso depende muito, atribuo ao conhecimento e à consultoria que foi oferecida pela FACESM. E a FACESM hoje, ela é multiplicadora de conhecimento aí na área de gestão para administradores, contadores e economistas. E quem não fez essa graduação, tem a oportunidade de adquirir esses conhecimentos através dos cursos de pós-graduação. São 16 cursos de pós-graduação. Professor Héctor, ela fala bonita, não? O Chico Vasconcelos tem toda a razão. Pô, fala bonito essa mulher. Puxa vida, e com eficiência, e com eficiência. Professor Héctor, por favor. Assina embaixo? Realmente, é, assino. É importante, nessa estrutura que foi montada do Conexão Itajubá, não é? Vamos falar bastante disso. São várias competências somadas, não é? E realmente a coordenação dessas competências é que levam um resultado eficiente. A Michelle colocou muito bem, né? A questão, primeiro, a questão, já existia o produto, digamos assim, potencial. Veio a questão técnica, para dar um ar de profissionalismo maior a essa questão toda, e o suporte da B2ML, e vem depois a questão, não menos importante, todas elas são importantes, se um desses, dessas partes fosse falha, o resultado final realmente não existiria. E vem depois a questão, então, da competência empresarial, da questão da gestão do negócio em si, que é fundamental para que você tenha um resultado final, como esse que nós estamos tendo aqui hoje, e que tem um futuro promissor, sem dúvida nenhuma. Futuro promissor? Muito promissor. A cidade tem um futuro muito promissor? A cidade tem, tá? O programa tem, muitos produtos Itajubá tem. A gente precisa canalizar, não é? O programa Conexão Itajubá tem um futuro promissor? Conexão Itajubá? Até gaguejou, é. É, nós mesmos. Sem dúvida nenhuma, nós mesmos temos, com certeza. Beleza, beleza. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo seu apoio, professor. Eu espero que o Leandro, meu sócio, apoie as suas palavras. Leandro, você apoia as suas palavras? Por favor. Leandro Mesquita. Lógico, desde quando a gente conheceu o projeto do Conexão Itajubá, a gente já tinha certeza que ele era um projeto muito bom e muito promissor e cada vez mais a gente vê isso se realizando e agora nessa nova fase a gente vai ver os resultados aparecerem. Aliás, vocês, a especialidade de vocês é desenvolver programas de computador. Isso, a B2ML trabalha com o desenvolvimento de software, softwares de gestão para empresas e uma área também muito forte com a internet, questão de projetos de portais de conteúdo, de sites, comércio eletrônico, então as duas áreas principais da B2ML. Aliás, brevemente, você vai estar nos vendo no Conexão Itajubá, no site Conexão Itajubá, vai ver nós todos lá. Vamos colocar nós na internet. Enquanto isso, Michele Acena. Fale, Michele. Vem ela. O grande sucesso da Panorama. Eu tenho que responder para a dona de casa, que faz uma coxinha deliciosa e quer saber o que ela deve fazer. Olha a hora do almoço chegando. Então, o primeiro passo seria procurar um gestor, uma pessoa especializada para cuidar do negócio, fazer toda a análise desse negócio, saber se é viável ou não. E o segundo que eu indicaria seria fazer as parcerias. Veja só, esse programa, ele conta com a parceria de várias empresas, que seria B2ML, Fasesme, o próprio site Conexão Itajubá, a Panorama. Nós não podemos deixar de agradecer ao Francisco de Vasconcelos, que abriu as portas da Panorama, acreditou no projeto desde o início. E agora nós estamos ainda verificando novos parceiros. Virão outras instituições de ensino, virão outros parceiros. Posso falar o telefone, Otávio, para quem quiser ser nosso parceiro? Deve, deve. Quem tiver interesse em ser nossos parceiros, instituições de ensino, que acredita que informação com responsabilidade é direito de todos e deve chegar a todos, queira nos apoiar, pode telefonar para o 9963-3676. Esse é um telefone para parcerias. Vou repetir, 9963-3676. Esse é o telefone comercial do Conexão Itajubá. Exatamente. Perfeito. Repete, então, várias vezes. 9963-3676. Se tivesse como, nós passaríamos uma legenda. Pois é, como não estão nos vendo ainda, mas vamos nos ver em breve. 9963-3676. Exatamente. Então, professor Chiquinho, José Francisco Nogueira, 9963-3676 é o telefone do sucesso do Conexão. Agora eu queria só dar um toque aqui. Eu vou voltar para a Michelle. Leva o microfone lá de volta. Michelle, as donas de casa ou a pessoa que quer se lançar no mercado, quer vender empadinha, pastel, ou quer fazer artesanato e quer ter uma orientação na Facesme, como é que ela faz? Qual é o telefone de acesso? A nota de novo. A Facesme é 3629-5700. Nós temos o IPEX, que é o Instituto de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. E dentro do IPEX, nós desenvolvemos algumas consultorias empresariais, tanto para empresários, empresas já existentes, e pessoas que tenham uma ideia, um projeto, e queiram verificar a viabilidade desse projeto, pode procurar o IPEX dentro da Facesme. Mas se for só uma dica, você faz de graça, né? Nós podemos conversar. Beleza, então tá bom. Ó qua, nós vamos fazer o seguinte. Alexandre, meu querido, nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com essa conversa super legal com os parceiros do Conexão Itajubá. Voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Itajubá, nós aqui de novo. E agora, contando com a presença de mais um convidado, o meu amigo Carlos Henrique, narrador, organizador do 4º Motocross Fest. Mas, antes de entrar com o Carlão, vamos despedir dos meus amigos aqui, o José Francisco, o professor José Francisco Nogueira, presidente de Serec. Foi um grande prazer tê-lo aqui nesse programa de abertura do Conexão Itajubá. Faz e longa, hein? Vamos lá. Sempre nós, de estarmos com você, né? E desejar muito sucesso, né? Pro nosso Conexão Itajubá. Exatamente. E, no início aqui, quando você me chamou, né? Pra eu começar aqui a minha fala, você disse, tava me gozando, né? Que nós ganhamos do americano. Só que eu preferia ganhar do americano em campo do que ganhar título no tapetão. Lá vem, lá vem. Começou a provocação esportiva. Só vou dar uma dica pro pessoal. Hoje é um programa de estreia, então nós estamos recebendo o professor José Francisco, o professor Hector, que vai falar agora. Mas, normalmente, nas segundas-feiras, gente, nós teremos programas esportivos. Daí a razão do Carlos Henrique, o Carlão, tá aqui, pra nós falarmos sobre o Motocross. Mas, as despedidas do professor Hector Gustavo Arango, meu amigo. A despedida, desejando muito sucesso ao nosso Conexão Itajubá. Vida longa e profícua, não é? Pro programa e pra tudo que ele se propôs a desenvolver, a fazer. E, certamente, a gente irá falar várias vezes, não é? Toda vez que a gente for falar em economia. Sim, exatamente. Aliás, professor, eu queria depois, já deixar convidado, você é convidado pra outra oportunidade, nós vamos conversar. Pode parecer maluquice, gente, mas tem muito a ver. Esse problema, esse tsunami que varreu o Japão, que deslocou a ilha do Japão do lugar, que é uma coisa muito séria, vai, provavelmente, trazer problemas econômicos pro Brasil. Isso, ao longo do tempo, vai acabar atingindo o nosso bolso. Isso pode acontecer, professor? É, é engraçado que esse fim de semana eu estava com o meu filho assistindo, justamente pela televisão, como todo mundo, o problema, a catástrofe que sofreu o povo japonês, com o qual a gente é solidário. E, evidentemente, que a gente vem dos anos materiais, toda aquela questão de catástrofe mesmo, de destruição. Mas, conversando com ele, que está concluindo o curso de ciências econômicas, nos vem à cabeça logo a questão que, puxa, a questão econômica, então, ela vai ser tremenda. Porque, por trás de uma catástrofe dessa magnitude, você tem um impacto econômico realmente muito grande. E esses números são os últimos que saem. Por enquanto, evidentemente, está preocupado com as questões das pedras materiais e humanas. Mas, assim que a gente começar a contabilizar todo o efeito econômico dessa catástrofe, vai ter muito assunto para a gente poder conversar. Então, beleza. Agora eu vou passar, Leandro, vou passar para o Carlão. Nossa despedida é no final do programa. Carlão, quarto motocross fest. Quantas pessoas estavam naquela arquibancada, meu amigo? Notado. Parabéns, hein? Ok, Otávio. Primeiro quero pedir desculpa. A voz aí não está, né? Legal. A gente trabalhou muito, é o quarto motocross fest, durante três anos trabalhando. Eu e o Massoud, né? Trouxemos para Itajubá aí, nada mais, nada menos que 10 mil pessoas estavam lá no motódromo. E foi, assim, sensacional. Você teve por lá, você pôde ver. Quem não foi, perdeu. Quem não foi, tem a oportunidade de entrar no Conexão Itajubá nesse momento e ver lá o vídeo com as imagens da corrida. Inclusive, a sua entrevista com o Massoud. Que legal, Otávio. Qual que é o endereço, então? www.conexãoitajubá.com.br É só acessar. Eu quero, estou aqui também para comemorar essa sua estreia com a nossa família Panorama, agregando conosco valores e juntos, né? Que nós possamos trazer mais informação, desenvolvimento e tudo que... Tudo de bom, né? Tudo de bom. Mas agora falando sobre o motocross, muito legal, era uma expectativa, assim. A meteorologia informava 51 milímetros de chuva para o domingo. Que é chuva pra cacete, né? Olha, 51 milímetros, eu estava preocupado com o Rio, né? Os pilotos ligando de todo o país, chegando, os motorhomes. É, assim, uma infraestrutura muito grande. Nós fizemos uma ação social muito legal, que a entrada é um quilo de alimento. Arrecadamos cinco toneladas de alimento. Olha, que legal. Que são revertidas aí para as entidades, né? Através da Secretaria de Associação Social. Envolvimento direto com o esporte e também o turismo, né? Quero agradecer aqui ao Zeca do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas. Zeca Maurício. É, que nos apoiou também na realização, através dos convênios. E ao prefeito Dr. Jorge, que teve a disponibilidade de entender isso, a necessidade do povo de Itajubá, receber o circo do motocross aqui em Itajubá. A Rádio Panorama fez com toda a logística do funcionamento, né? Eu e o Massude conseguimos reunir aí um grande número de iniciativa privada também. Não sei se você notou lá, tinha uma área VIP de camarote. Grandes empresários da cidade estavam por lá. Houve uma injeção do capital dos empresários nesse projeto. Um projeto muito grande e que está crescendo a cada ano. Eu espero que isso não pare, que isso continue, porque realmente nós trouxemos para Itajubá aqui, a nível de Brasil, os melhores pilotos do país, né? Então eles vêm representando fábricas de motocicletas como KTM, Yamaha e assim vai, Kawasaki. E ali eles fazem uma disputa dos protótipos, tecnologia nova. Eles colocam os motores naquelas pistas para testar realmente equipamento para as provas a nível Brasil. Então Itajubá está de parabéns. Nós conseguimos apresentar para Itajubá o que há de mais moderno na tecnologia do esporte off-road, que é a categoria motocross. Então estou super feliz porque eu vi o tempo, o sol, tudo cooperou. Eu não sei se você esteve lá na arquibancada, você pode ver o pessoal da arquibancada fazendo. Muito legal. Foi muito legal mesmo. Rodei tudo lá, foi show. Agora, quantos pilotos competiram, Carlão? Você tem ideia? Nós tivemos aqui 220 pilotos. Nossa! Que vieram de toda a parte do país. Nós tivemos pilotos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais em peso, estava aqui defendendo o Estado. Tivemos pilotos de São Paulo, nível muito alto. E os melhores do país estiveram por aqui. Eles vêm com aqueles motorhomes, que são casas, né? E com uma oficina logística de funcionamento muito grande. E o público teve acesso aos box. Porque nas competições oficiais tem que ter esse credencial, é uma burocracia. A gente tentou quebrar tudo isso no protocolo político ali, para que a cidade possa ter acesso a esse esporte aí que realmente encanta, emociona. E eu fico feliz, né? Meu filho também participa dessa modalidade, na categoria 85, aí piloto patrocinado aqui pela Rádio Panorama. E a gente está falando, Vasconcelos, Chicão deve estar ouvindo aí, Chicão, precisamos de mais investimento no menino. Precisamos de mais patrocínio, mas está sendo um sucesso. Eu quero, nesse ano ainda, quem sabe trazer mais uma... Porque o campeonato começa, roda o país, e a gente queria começar aqui e terminar aqui. Mas não é fácil, não. Mas agora eu tive alguns contatos com grandes empresários, nós estamos conversando com as fábricas também, grandes fábricas que nós temos aqui na cidade, e a gente quer ser autentável, entendeu? Um projeto autossustentável, com apoio, claro, do Executivo, Legislativo, enfim. Essa Copa, ela fez parte da... Essa prova fez parte da abertura da Copa Rio-São Paulo, da Copa São Paulo-Minas. São Paulo-Minas, justamente. É a Nano Racing, não é isso? É a Nano Racing que organiza. Então, vocês estão querendo trazer outra já esse ano? Então, nós estávamos querendo encerrar essa Copa aqui, né? Abrir aqui e encerrar. E estamos aí pleiteando algumas motocicletas para estar sorteando, as marcas aqui estão... Estamos estudando isso, é um projeto grandioso, mas que eu acho que, com o resultado que nós tivemos ontem, logo grandes empresários que estavam lá, mas, puxa, eu queria conversar com você melhor sobre isso, e vamos conversar, eu acho que vai dar jeito e eu creio que a Prefeitura se disponibilizou a estar aberta às negociações, e a gente vai ver a forma legal de estar fazendo isso. Eu acho que o mais legal de tudo isso aqui é as pessoas que chegaram lá e levaram o alimento. Eu vi crianças pequenininhas, assim, já com essa conscientização, dessa solidariedade, né? Além disso, nós tivemos também o plantinho de árvores, conscientizando sobre, né? A cada moto que media gás e carbono, foi plantada uma árvore por cada moto que participou, foi super legal. Então, olha, eu estou muito feliz mesmo, assim, estou um pouco rouco, porque como narrador a gente fala demais, né? Está rouco e lá ficou louco, né? É, a gente fica emocionado porque eu vejo que o Massude, né, que é o piloto da cidade, puxa, há 20 anos faz motocross, né? Ele fez quantas provas ontem? Uma? Ontem ele correu em três, as três principais provas, né? Ele foi desafiado aí por tecnologias aí que... E ele venceu todas? Venceu todas. Puxa vida, hein, cara. Mas agora o Massude legal é que ele não pôde estar aqui com a gente, mas numa próxima oportunidade gostaria que você... Não, já está convidado. Isso, ele está tendo um patrocínio muito legal, que é uma equipe nova, chama-se Fly Racing, ela é de Belo Horizonte, e o Cadinho, que é o proprietário dessa equipe, ele entendeu a logística e investiu alto, né? Não precisa ter uma noção, uma equipe, para poder começar a rodar naquele esporte, tem que ter um milhão de reais em caixa para só pôr a moto na pista. Então, para você participar depois, tem que ter uns 5 ou 6 milhões para seguir campeonato aí. Então, não é fácil, não. Hoje é um esporte que atrai não muito investimento, né? Porque você tem que estar nos grandes centros para conseguir esse patrocínio. E o Massude aqui sozinho conseguiu trazer isso para a região. Parabéns a ele. Parabéns ao doutor Jorge e a você, né? E a Conexão Itajubá que esteve lá, já interagindo com o tanto de bom que está acontecendo na cidade. Parabéns a você, porque realmente eu sei que você foi o braço direito do Massudinho nessa luta, que eu sei que foi uma luta árdua. Foi um sucesso absoluto, 10 mil pessoas presentes, o empresariado tem que olhar isso. Agora eu vou deixar uma sugestão, um desafio para a Facesma. Parceria com essas empresas que vão desenvolver gestão em equipes de motociclismo, porque eu tenho certeza que esse trabalho prosseguindo em Itajubá vai ser um dos polos de motocross no país. Em Minas já é consolidado. Agora, com certeza aqui. Carlão, eu sei que eu estou avançando no seu horário. Nós já estamos no meu horário, né? Por isso que eu estou sossegando. Já está tudo bem, já está no meu horário, tudo bem. Muito obrigado pela participação aqui, parabéns mais uma vez. E vamos, você já está intimado a trazer o Massudinho aqui para a gente. Já está convidado, o Sport vai ser na segunda então, no Conexão. Segunda-feira, a Conexão Itajubá, Sport. Sport, está querendo ficar aí então com o Massudinho. Carlão, obrigado. Um abraço, sucesso e boa sorte. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa sorte para nós. Obrigado, Otávio. Boa sorte a B2, sucesso para todos nós. Eu que agradeço a confiança aí no nosso trabalho. Vamos em frente. Michelle Dias, o sucesso da Panorama. Muito obrigado pela sua participação. Te vejo amanhã, hein? Amanhã. Michelle, muito obrigado. E o Conexão Itajubá vai encerrando agora. Foi muito legal estar aqui. Boa sorte para nós todos. Uma boa semana para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.